Olá pessoal, Ricardo Rente aqui nos comentários do terceiro trailer de Batman vs Super-Homem, A Origem da Justiça. Eu sei que vocês ficaram pedindo aí nos comentários dos vídeos. Cadê? Ricardo não vai comentar porque ele detesta descer, aquele comentário idiota de sempre. Gente, se vocês me seguissem no Twitter, no Facebook, no Instagram ou no Snapchat, vocês saberiam que eu estava na CCXP e não teria como eu gravar os comentários, porque eu faço canal sozinho e eu estava no aeroporto. Eu até tentei gravar lá do aeroporto um vídeo, gravei, só não consegui fazer o upload por causa da internet ruim do aeroporto, por causa da internet ruim do hotel. Então não teve como eu comentar e eu avisei lá no Twitter, acho que no Snapchat também, que eu faria o trailer assim que eu voltasse para o Rio. Estou de volta no Rio, então vamos comentar agora este terceiro trailer. Eu só não vou fazer a parte do reaction aqui porque eu já assisti o trailer, então para não ficar uma coisa falsa e mentir para vocês, né? Mas vamos lá. Pausa aí, olha só. Vocês já sabem, eu já falei que eu não gosto do Henrique Cavill. Não gosto dele, não acho que ele é bom como... Eu acho ele bom como super-homem, mas não acho ele bom como Clark Kent, tá? E esse take aqui já meio que reforça isso que eu estou falando, por quê? Cara, eu acho muito falso essa história, né? De que, ah, como é que as pessoas não reparam que o Clark Kent é o Superman e tal? Por quê? O disfarce do Kal-El não é só ele tirar, né? Botar e tirar os óculos e aquele cabelinho caído, né? Ele tem toda uma interpretação, todo um deboche que ele faz dos seres humanos de ser um cara, de criar um Clark Kent fraco, inseguro. Até como o Bill fala lá no final do Kill Bill 2, aquela cena maravilhosa, ele é quase um sarcasmo do Kal-El em relação aos seres humanos. Então, você pegar o próprio Superman do Christopher Reeve, ele também era assim, né? Ele andava cabisbaixo, né? Os ombros assim, mais pra baixo. Falava mais baixinho, não sei o quê, né? E tudo isso fazia a composição de quem ele era. O cabelo dele era pra frente, né? Então, tudo isso criava aquela ilusão de que ele era o Clark Kent e não o super-homem. E aí a gente dava uma desculpa. Só que, cara, já ficou falso pra caraca do final do Man of Steel e esse take aqui, pelo amor de Deus. Por quê? Cara, ele tá todo eretão, todo, né? Fodão, falando grosso, né? Quem é esse cara? Nossa, Clark Kent, não sei o quê. Fodão, sabe? O cabelinho quase igual que ele usa como super-homem. Sério, gente, não dá pra enganar de que esse cara... De que as pessoas não veem o super-homem nesse cara. Então, eu sei que isso tá no cerne do super-homem, mas já que eles escalaram o Henry Cavill, será que ele poderia mexer um pouco nisso, né? Não sei que vocês vão ficar pirando nos comentários como vai mexer no cerne de quem é o super-homem. Mas entende o que eu tô falando? Não dá pra enganar. Não engana ninguém isso aqui. Pausa aqui. Olha só. Ele tá falando, então, essa questão sobre... Tá o Clark meio que dando um ataque ao Bruce Wayne sobre quem ele... Pra ele ser esse vigilante, né? E aqui você vê essa manchete, tá aqui, né? Bat Brand of Justice, né? A marca do super-homem... A marca do Batman... A marca da justiça do Batman. E isso me gerou um pouco de confusão, né? Porque a ideia era de que esse Batman do Ben Affleck, que um pouco inspirado pela HQ do The Dark Knight, seria um Batman já... Já maduro, né? Ao longo da carreira dele, assim como o Batman, já meio que estabelecido. As pessoas já saberiam quem era esse Batman. Então, eu vendo essa manchete aqui, até me deu uma dúvida, assim, parece que é uma coisa meio nova, né? As pessoas ainda estão surpresas de que o Batman cumpre essa justiça dele, deixa essa marca, é violento e tal. Então, eu não sei. Talvez essa coisa que a gente tá especulando há muito tempo de que o Batman seria isso, né? Seria esse Batman mais velho, mais estabelecido. Talvez não seja exatamente o que a gente tá pensando. Pausa aqui também, né? A gente vê, então, aquela estátua que era do primeiro teaser, né? Muito legal, do Super-Homem. Vambora. Muito legal esse diálogo aqui, já mostrando o antagonismo entre os dois, né? Tipo, porra, você vai escrever super bem sobre esse alienígena que também tá acima da lei. E o Batman, entre aspas, é só um humano. Enquanto, de fato, ele sendo um alien, ele pode destruir tudo, né? Então, é legal você vejar essa disputa deles, né? Com seus alter-egos de Bruce Wayne e Clark Kent. Esse take é muito foda, cara. O Zack Snyder, ele é muito bom. Ele compõe uns visuais, assim, que são incríveis. Sempre tem esses visuais épicos. Dois pontos a serem considerados aqui. O primeiro, obviamente, é a clara referência ao Coringa, né? Tem um histórico ruim de palhaços, de malucos vestidos de palhaço. E você vê aqui, dando uma volta, né? Esse take que a gente já tinha visto nos outros trailers, né? Que fala, você é a piada, né, Batman? Que é também uma coisa clássica de fala do Coringa. E meio que também é uma pontezinha com o que a gente viu naquele trailer do Esquadrão Suicida, né? Que ele usou aquela música do Bee Gees, né? I started a joke, né? Eu comecei a piada. E tem um trecho que ele fala, que fala exatamente isso. Mas tipo assim, mas eu era a piada. Que é o finalzinho do trailer. Então, é legal você ver, né? Essas rimas que eles estão usando entre o Esquadrão Suicida e esse filme pra servir de ponte, não só pra Liga da Justiça, como pro Esquadrão Suicida também, que vai ser o filme também ano que vem. E você vê aqui, ó, essa olhadinha do Ben Affleck aqui de Bruce Wayne, né? Tipo assim, ah, é maluco de vestidos de palhaço. Ele sabe, ele sabe que o Clark Kent é o Superman. Tirando o que eu já falei antes de não enganar ninguém, mas vamos fingir, né? Vamos fingir que todo mundo se enganou de que esse Clark Kent do Ryan Carville não é o super-homem, esse questionário. Não é, ninguém identificou. É mesmo assim, o Batman sendo um detetive foda pra caralho, é óbvio que ele já saberia dessa história. Já foi ali pra Metrópolis pra investigar esse maluco. E essa olhadinha já entrega, né? Não dá, cara. Jesse Eisenberg... Ele é um ator... Ok, legal. Bom. Bom, ele é bom. Cara, esse é o cara que ele vai ter que se provar no filme, assim. Porque ele pode ser muito foda, até aquela foto que apareceu dele careca, revelar um tempo atrás, foi bem interessante. Mas esse, né? Ah! Eu amo! Ah! 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 Uh! Uh! Au! Uau! Uh! 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 É... Isso aí eu dispenso, cara. Provavelmente... Provavelmente isso aqui é a cena mostrando o que aconteceu na batalha do... do Man of Steel, né? Olha lá, o caça cai no carro ali do... do Bruce Wayne. A porrada... Bruce Wayne vem na porradaria, né? Do Man of Steel. Olha lá. Foda demais. Os caças e tudo mais. Provavelmente foi isso. Ele saiu do carro ali e correu. Eu vi esse traje na CCXP, na Comic Con Experience. Cara, esse traje é muito foda, cara. Era o traje de... real, né? Do filme mesmo, né? Muito, muito foda. Eu fiquei impressionado com a qualidade do negócio, com todos os níveis de detalhes que eles colocaram nisso aqui. E eu fiquei me perguntando se... Como é que eu vou explicar? Como o Ben Affleck vestiu ela? Porque ela parece ser pesada, sabe? Vendo lá na hora, no stand. Aqui não aparece, mas ele tem uma capa que parece uma lã, assim, uma lã grossa. Muito legal, cara. Além do calor, obviamente, né? Então, eu não sei se eles fizeram alguma outra versão mais leve, né? Da armadura, com algum material mais leve. Ou, de repente, a armadura que estava lá na nossa frente era leve também. Mas ela parece pesada, sabe? É bem legal isso. Olha, eu fiquei impressionado com o acabamento dela. E aqui, super homem na porradaria, né? Já pula pra cima dele. Tu vê que o Batman tá com uma arma aqui, né? E eu vi uma galera reclamando na internet. Como assim o Batman usando arma e tal? Vocês vão lembrar que no Dark Knight Rise ele usava uma... Usou uma arma também lá de... Um EMP, né? O nome é aquela que dá um... Tipo, uma carga elétrica, né? Dá uma atordoa a todos os itens... Os equipamentos elétricos em volta, uma coisa assim. Já veio algo parecido, né? Não acho tão complicado, não. O lance é ele usar arma de fogo, né? Esse é o problema. E tu vê que ele pula aqui e lança... Ah, não. Esse aqui, né? Esse aqui ele é saltando, né? E parece que é o take seguinte, mas não é, ó. O super-homem joga. E aqui é um outro take, né? Engana, gente. Parece que ele tá... É a continuação, mas não. E aqui, você vê o Batwing. Meio bizarro esse design, né? Se bem que... Essa coisa meio assim, né? É meio igual de morcego, né? Será que é meio estranho? Tem uma coisa vazada ali no meio. Assim, é diferente, né? Porque eu acho o design, por exemplo, do The Bat, né? Que é o Batwing do Dark Knight Rise muito foda. Aquele design que parece uma barata. Aquele muito maneiro. Esse aqui eu achei meio esquisito, mas ok. Tem que ver o filme, né? Sempre tem que ver o filme. Porrada, tiro no super-homem, voa. Um take fantástico dele aqui, que esse olho dele fica vermelho. Cara, isso aqui é bem quadrinho, né, cara? Tem umas ilustrações muito fodas, inclusive do Alex Ross, né? Que você vê que isso aqui... E não é só o olho que fica vermelho, né? Fica tudo em volta aqui, meio avermelhado. Bonito. Legal, legal. E a Lois Lane, né? Ai, meu Deus do céu. Cara, essa Lois Lane foi um problema no Man of Steel. Não pela Amy Adams, que é uma excelente atriz. É uma gracinha, mas... Porque ela não tinha. Porque você vê que é muito forçada. Ela tá no filme, tá envolta ali nas situações. Eles deram a maior migué pra ela estar em todas as situações que o super-homem também tá. Tipo, aquela cena que ela entra na nave lá dos ódios, não tinha nada a ver. Então... Acho que isso vai se repetir nesse filme, hein? Que pena. Batman derruba. Batmóvel. Porrada. Olha, porrada. Volta aqui. Um socão aqui no super-homem. E aí, tem essa cena aqui do deserto. Saiu, né? Há pouco tempo também um... Um clipezinho do filme. Que era, na verdade, nada mais é do que uma cena completa. Que não acrescenta em nada e foi só pra dar spoiler do filme. Que é o super-homem revelando, né? Tirando a máscara do Batman e vendo que ele é o Bruce Wayne. E aí, eu vi muitas pessoas conjecturando de que essa cena poderia ser alguma alucinação do Batman. E não fosse uma cena que de fato aconteceu, entendeu? De que ele tivesse... Pô, caraca, esse cara realmente pode virar um tirano por conta desse exército usando o símbolo do super-homem e tal. E aí, você vê aqui que tem esses soldados que parecem essas... Umas vespas, né? Ah, não sei o que que é. Parece que são uns insetos, né? E você vê que são soldados, né? Não são alienígenas. Olha aqui, ó. O visual, esse aqui no canto aqui direito, ó. Ele tá usando, ó lá. Tá usando o capacete igual os outros caras. Né? E tá usando a arma também, ó. E agarrando a galera. Então, isso talvez corrobore um pouco o fato, né? Essa especulação da galera de que possa ser... Sim, uma alucinação do Batman, né? Será que eles vão fazer uma rima com o lance dele ter matado o Zod? E agora ele meio também, tipo, caraca, eu poderia matar esse cara. Como é que eu vou parar esse cara sem matar? Já que eu matei o Zod, né? E deu aquele... Aquele gritinho. Seria legal se vocês fizessem isso. E aí, a gente tem aqui a Mercy Graves, que é a... Abraço direito do Lex Luthor, né? Que é tipo uma guarda-costas também. Não sei se ela vai dar porrada nesse filme. Lex Luthor aqui pagando de médico, né? Jalequinho com... Vem pro papai, vem pro papai. E se Deus não... Como é que ele fala? Se o Deus não matar... Não matar... Se o homem não matar Deus, o diabo matará. Alguma coisa assim. E aí, ele criando... O apocalipse. E aí, você vê aqui, ó... É que não dá pra entender direito, né? Aqui no clipe. Mas parece, né? Que é tipo um monte de... As construções metálicas aqui, dando origem num... É uma coisa meio cocum, né? Meio aquele... Os Urucais no Senhor dos Anéis. Naquele tipo um útero, assim, dando a vida, né? Essa criatura ao apocalipse. Se bem que aí você vê aqui do lado, né? Isso aqui parece ser orgânico demais, né? É... É estranho. Não dá pra entender se é um monstro. Tem um monte de coisa metálica em volta dele. Que foi dando energia pra ele. Enfim. Tudo bem que isso é uma origem... Aí a gente tem que esperar o filme pra ver mesmo, né? Se for pro Lex Luthor que criou o... O que parece que é ele que, usando o DNA do Zod, cria a criatura apocalipse. Que é diferente da origem dele nos... Dos quadrinhos, né? Eu li alguma coisa do apocalipse contra o super-homem. Daquela saga quando ele mata o super-homem dos quadrinhos. E era meio diferente. Era uma coisa a ver com o meteoro, né? Vindo de cripto. Alguma coisa assim. Não vou lembrar. Vocês podem complementar aqui nos comentários. Então a gente vai ter que dar uma modificada aí. E aí vocês que são mais fãs dos quadrinhos do super-homem. Me digam se essa modificação é interessante ou não. O que você fez? Pausa. Vamos lá. Primeiro. Warner. Precisava mesmo mostrar isso no trailer? Precisava? A gente tá vendo aí Luke Skywalker. Ninguém viu ele ainda. Em todos os trailers do esporte tá oculto. Em pôster. Em divulgação. E tu me revela o grande vilão do filme. No trailer, cara. E eu concordo com um monte de gente que eu vi comentando. Comentou no Twitter comigo. Tipo, pô. Isso já tira o peso da própria luta do Batman contra o super-homem. Que você vê. E de fato aquilo vai ser um... Sei lá. Um desvio do caminho, sabe? Eles vão ficar amigos depois. A gente sabe que é assim que a história acontece. Mas deixa a gente acreditar que a ideia do filme é a porradaria entre os dois. É o confronto entre os dois, né? Então isso tira um pouco o peso. Que é bom, né? No fim eles, sei lá. Vão ter que fazer o team up ali, né? Se juntar todo mundo pra conter essa ameaça. Que é uma coisa que é tradicional. Vários filmes de heróis fazem isso. O próprio X-Men é um grupo de heróis que vivem fazendo isso, né? Os quadrinhos... Eu não posso dizer da DC, mas da Marvel sempre tem muito isso, né? Os caras caem na porrada, se juntam, caem na porrada, se juntam. É super clássico. Agora, eu sempre gostei muito do design do Apocalipse nos quadrinhos, né? Que ele tinha aquelas rochas formando barba, aquele cabelo caído, escorrido, né? Ele tinha um visual estranho, né? Que era um monstro, mas você tinha alguns traços humanos aí. E não... Cara, que bosta é essa, cara? Sério. Que bosta é essa? Esse aqui é o abominável do filme do Hulk, cara. Sem tirar nem pôr, olha aí. Não tem diferença, cara. É igual, é a mesma coisa. Cara, eu acho isso muito complicado, cara. Esse é um grande risco pra esse filme. Eu já falei que esse filme é muito arriscado. Muito. Ele pode ser... Ele tem tudo pra ser bom. Ele tem tudo pra ser uma merda também. Tem tudo pra falhar. E, cara, uma batalha final com um monstrão digital assim... É um risco, cara. É um risco. A gente sabe que isso nem sempre... A maioria das vezes não funciona. Não passa perigo. Não passa... Não passa nada, né? E aí, porradaria, raiozinho no Batman... E vem aqui, como a gente viu... A Mulher Maravilha aqui aparecendo, né? A gente consegue ver aqui as perninhas aqui da Gal Gadot. Parece, né? Fininho. O escudo aqui, o formato do escudo. Eu não sei se essa sequência agora dessa grande explosão... É sequência direta, sabe? Não sei se... Vocês conseguem entender? Não sei se a sequência direta é essa explosão maior aqui, ó. Volta aqui. Essa... Essa explosão aqui. Eu não sei se é sequência direta. Senão o Batman teria ido pro saco, do mesmo jeito. Mas foda, hein? Que baita introdução da Mulher Maravilha, hein? E vamos lá. Eu falei muito da Gal Gadot, né? Mas, cara... Eu vendo o traje aqui... Vendo ela compondo assim... Esse primeiro take... Cara, talvez... Tá fazendo mudar de ideia. O uniforme dela também... Foi o que eu mais gostei do que eu vi lá na CSSP, cara. O uniforme... Esse traje dela é incrível. Esse escudo é muito foda de bem feito. Esses entalhes ali... Como você vê em volta do escudo... Esses inscritos... Cara, é de uma perfeição... Cara, é absurda. E o escudo cheio de marcas, sabe? Como se eu tivesse realmente ido a uma batalha. Não parece uma fantasia, assim... Olhando lá, né? Parece realmente um traje... De uma guerreira, uma deusa, o que seja, né? O que sempre passou. Que era uma fantasia. Então, vendo... Pessoalmente... Vendo a... Menos de um metro da minha frente... Eu achei muito foda, cara. Muito foda. É piadinha, né? Tá com você. Pensei que estivesse com você. E aí... Juntou todo mundo... Pra cair na porradaria. Então, gente... É... É o que eu tô falando. Eu... Acho complicado. A Warner tá revelando demais. E... E provavelmente vai ter mais um trailer... Ou mais alguma coisa... Antes do filme. E a própria edição do trailer, né? Você vê essa música... Tem, 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 né? Ritmada. Eu achei pouco inspirado isso. Coisa que foi diferente, por exemplo... Do primeiro teaser. Que eu achei muito foda. Uma coisa mais... Poética. Mais dramática. O próprio trailer... Os trailers do Man of Steel... Me compraram muito nisso. Achei que foi muito... Yeah! Olha isso aqui! Transformers! Luta! Destruição! E isso me deixa muito temeroso... De eles repetirem o erro do Man of Steel. Que o Man of Steel é um filme que é muito bom... Os dois primeiros atos dele... E o terceiro ato é um desastre completo. Que é aquela destruição... Transformers... Idiota... Computação gráfica... Loucura... Entendeu? Pra mim é horrível. Pra mim é um filme ótimo que eles... Ah, largou. Vamos parar o filme. Agora vamos botar uma ação... Computação gráfica. Porque é isso que as pessoas querem ver. E isso que vai dar bilheteria. Entendeu? Me pareceu isso. E eu tenho a impressão de que eles vão repetir isso no Batman vs Super-Homem. Sabe? Vai ter um desenvolvimento... Vai ter uma coisa... Personagem... Jornada de personagens... Crescimento... Conflito... Vamos parar tudo... Putaria de computação gráfica... Destruição... Vamos ter esse monstrão digital aqui... Tosco... Cara... Tomara que não seja isso... Tomara que eu esteja enganado... Mas é isso que está aparecendo... E esse trailer com essa pegadinha toda... Ação... Aventura... Você vê... Tem um monte de cenas de ação... Mas realmente é isso o trailer. Me deixa um pouco preocupado. Então... Foi isso que eu achei do trailer de Batman vs Super-Homem... A Origem da Justiça... Me deixa aqui nos comentários... O que você achou desse trailer... Quais são as suas expectativas para o filme... E se inscreve no canal... Porque tem vídeo aqui toda semana... A gente se vê... Até o próximo vídeo do Território Nerd... Até lá... E tchau...